Pai, seja Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Oração e Palavra, José Massucunha. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus quer falar contigo. Alamante de cantaramanahai, ou de cantarabásurianda alabaia. Deus quer falar contigo neste momento. Sabe, filho, ele fala como eu sei. Tenho risco, teu lamento, teu adoro. Você diz, Senhor, não vou se importar. Pois a lua é tão grande, que estou quase a desanimar. Olha, filho, já deixe a minha história. Que eu deixei, trono de glória, o amor de Deus. Vá na rua, central de Jerusalém. Nada fácil que lhe dava, a parte do meu sangue ficava a trazer. Uma coroa, que as minhas me colocaram. E vou buscar um ponto de agudos, naquela cruz, me pegaram. Uma lança, a piada me dança, faço a surda. Nessa hora de agonia, até meu pai desamparou. 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 Confia mais Pra que hoje o tempo desse Quero entender Meus problemas Todo posso resolver Mas da sua mente Que a solução já chegou pra você Se estás doente Eu sou teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te aliviar Eu venci Você também vencerá Eu sou Jesus Cristo O único que pode te aliviar Aleluia Eu sou o Pai Eu sou Jesus Eu sou Jesus Obrigado.